Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o seguinte, né? Gerar renda ou realização de sonhos. Sim, antes disso aqui no canal nós estamos falando sobre ganhar dinheiro, sobre finanças, sobre investimento e sobre criptomoedas, beleza? Então, o vídeo de hoje, né, nós vamos mencionar aí, gerar renda, né, fazer geração de renda ou a realização dos sonhos. Veja bem, eu vou mencionar aqui a diferença disso e o principal fator que você deve seguir, né, para essa realização dos sonhos ou da geração de renda, tá? Vou explicar muito bem nesse vídeo, porém, antes aqui no canal, né, eu peço para você dar um like para fortalecer, então esmaga o dedo aí no like, se inscreva no canal, beleza? Que o principal intuito aqui do canal é trazer vídeo diariamente para auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro, beleza? Então, essa questão, Lucas, é melhor eu gerar uma renda, né, então fazer geração de renda, gerar renda passiva, ou seja, uma renda que não vai mais depender do meu esforço, por exemplo, ou realizar os meus sonhos, né, os meus objetivos financeiros ou o que você denomina aí. Então, o que é melhor? Bom, veja bem, todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas, têm sonhos, certo? Onde vai variar de uma pessoa para outra, logicamente, por quê? Tem pessoas que vão ter um sonho, por exemplo, de ter uma casa de 100 mil reais, tem pessoas que têm sonho de ter uma casa de 300 mil reais, tem pessoas que têm um sonho de ter uma casa de 1 milhão de reais, tem pessoas que desejam ter uma mansão de 10 milhões de reais, certo? Agora, a mesma coisa serve para um carro. Geralmente, tem pessoas que têm o sonho de ter um carro popular. Tem pessoas que têm o sonho de ter um carro, tipo, de marca mais de luxo, por exemplo, BMW, Mercedes, Jaguar, entre outras. Tem gente que tem sonho de ter uma Ferrari, de ter uma Lamborghini, tá? Então, sonhos vão de particular de cada pessoa. Tem gente que tem o sonho de ter um teto e ter comida na mesa. Então, é sonhos, tá? O sonho é de cada pessoa. Cada pessoa define o seu sonho, ok? Não estou aqui para falar sobre sonho, mas estou aqui para falar sobre geração de renda barra realização de sonhos. Por quê? Como todo mundo tem sonho, todo mundo quer realizar esses sonhos, certo? Porém, vamos supor que você queira realizar um sonho de ter a sua casa própria, tá? Então, vamos supor, um exemplo, que você vem trabalhando atualmente e ganhando, sei lá, dois mil reais por mês. E você deseja realizar o seu sonho. Então, você e sua esposa, você e seu marido, né? Então, montar uma família aí, quer fazer sua casa própria, por exemplo. E essa casa própria, você estimou ali, entre terreno e a construção, mais ou menos de, sei lá, trezentos mil reais, tá? Um exemplo. Então, você quer realizar esse sonho. Porém, se você for analisar, ah, hoje eu ganho dois mil reais, o meu parceiro ali ganha, sei lá, mais dois mil reais, tá? Um exemplo. Então, a total renda da sua família seria de quatro mil reais, ok? Então, dentro dessa geração aí, a renda da sua família é de quatro mil reais, ok? Se você for financiar uma casa de trezentos mil, né, casa, terreno, para essa realização dos sonhos, provavelmente você vai precisar ter uma renda muito maior do que isso. Então, o financiamento você não vai conseguir e você teria que dar pelo menos vinte por cento de entrada, ou seja, sessenta mil reais, né? Vinte por cento de trezentos mil, dá sessenta mil reais. Então, acaba meio que invisibilizando, né? Não dando condição aí de você fazer um financiamento. Aí, nós temos a opção de consórcio, por exemplo, para essa aquisição aí, para essa casa. Ok. Mas, veja bem, se você quer realizar os seus sonhos sem gerar uma nova renda, você vai estar sacrificando, veja bem, sacrificando já uma quantidade do seu salário, da sua renda, todos os meses para a realização daquele sonho, certo? Então, isso é um detalhe. Agora, Lucas, e se eu optar, veja bem, se eu optar em pegar uma parte do meu salário, uma parte da minha renda familiar, que seja, para investimentos, para geração de renda. E aí, quando eu tiver essa minha renda gerando, gerando todos os meses, basicamente, o valor que daria a parcela, por exemplo, para eu financiar a minha casa ou para eu pagar um consórcio da minha casa, por exemplo, não seria melhor? Seria, né? Concorda comigo que, vamos supor, eu abro mão, né? Abro mão, entre aspas, veja bem, abro mão, entre aspas, de realizar o meu sonho hoje da casa própria, mas eu vou investir por 5 anos, 6 anos, 8 anos, por exemplo, dependendo aí de quanto valor você vai colocar em investimentos, vamos supor que você invista aí entre 5 a 8 anos por, fique investindo e abra mão, entre aspas, novamente, desse sonho da realização da casa própria, tá? Por quê? Você está optando em gerar renda primeiro. Quando você opta em gerar renda primeiro, pode ser que dali 5 ou 8 anos, você vai estar com um montante de dinheiro que vai render juros. E esse valor dos juros vai quitar a parcela do seu consórcio para a realização da sua casa. Como assim, Lucas? Vamos fazer um exemplo na tela do computador, tá? Primeiro, eu vou vir aqui na calculadora juros compostos, certo? Antes de eu simular aqui, quero fazer o seguinte, caso fique qualquer dúvida, pode ir nos comentários e escrever aí a sua dúvida que eu vou estar dando e respondendo todos vocês, certo? Já dá um like para fortalecer e se inscreva no canal. Então, aqui no simulador de juros compostos, vamos supor que você, por exemplo aqui, aqui nós estamos na Mycon, que é consórcio. Ah, Lucas, tu é patrocinado pela Mycon? Não, não sou patrocinado, mas como ele é um consórcio online, tem aqui na internet para procurar o valor das parcelas, fica mais fácil de mostrar para vocês. Então, vamos supor que você queira esse crédito aqui de 320 mil, né? Seria suficiente para você fazer o seu terreno e a casa. Veja que aqui, se eu optar por 20 anos, né? Seria parcelas de R$ 1.466,00, ok? Então, nós precisaríamos gerar uma renda passiva que pague R$ 1.500,00 por mês, por exemplo, para poder pagar essa parcela e a nossa geração de renda pagar esse nosso imóvel, né? Então, vamos ver aqui na calculadora, certo? Vamos colocar que seja por um período de 8 anos, certo? Vamos colocar aqui o período de 8 anos. Nós podemos fazer o seguinte. Vamos supor que você já tenha disponível esses R$ 1.500,00 para fazer hoje. Então, você vai primeiro gerar renda para depois pegar o consórcio. Então, vamos supor que você já vai investir todos os meses o valor que seria da parcela de R$ 1.500,00, tá? Então, coloquei R$ 1.500,00. Só nos próprios 8 anos já daria R$ 144.000,00, ó. Qual a taxa de juros mensal? Bom, hoje com a Selic, no momento que está R$ 11.75,00 e ela vai subir mais, mas a tendência é que depois vá caindo. Uma média de R$ 0.80,00 ao mês é bem tranquilo de você conseguir. Então, R$ 0.80,00, vamos pegar a calculadora aqui. Eu preciso gerar R$ 1.500,00 por mês, né? Para pagar a nossa parcela. A 0.8, nós vamos precisar mais ou menos, acho que R$ 185.000,00. Vamos ver aqui, R$ 185.000,00 mais 0.8,00, ó. Dá quase. Então, nós precisamos acumular R$ 186.000,00, certo? Para gerar 0.8 ao mês, que vai dar R$ 1.500,00 de parcela, certo? Então, precisamos acumular R$ 186.000,00. Então, vamos diminuir para 7 anos para ver se vai. É, ó, dá um pouquinho mais que 7 anos, tá? Daria 7 anos e alguns meses, né? Então, para ficar com uma segurança maior, coloca 8 anos. Então, 8 anos, em vez de você pegar, veja bem, em vez de você pegar e pagar os R$ 1.500,00 hoje, já para pagando consórcio, por exemplo, para a geração da sua casa própria, né? Que seria esse aqui, R$ 320.000,00. E você optar em fazer um investimento desse valor todos os meses, certinho ali, por 8 anos, você vai ter R$ 215.000,00, ok? E esses mesmos R$ 215.000,00, a 0.8,00, vai estar rendendo R$ 1.720,00, tá? Esses mesmos R$ 1.720,00, vai poder bancar, veja bem, depois ele vai poder bancar a sua parcela do imóvel, ou seja, essa renda que você gerou, né, do investimento de 8 anos, ele vai lhe pagar, então vai lhe dar o imóvel, porque ele vai estar rendendo mais do que o valor da parcela, então você vai estar pagando o seu próprio imóvel, certo? E vai estar sobrando um pouquinho de dinheiro ainda, mas vai estar bancando o seu imóvel, além de ter o patrimônio aqui acumulado, né, acumulado para você. Aí você pode, por exemplo, depois que o consórcio estiver pago, quitado lá, vai ter sobrado todo esse montante de R$ 215.000,00, por exemplo. Então você primeiro optou em gerar renda, né, gerou renda, que essa renda mesmo pagou seu imóvel e ainda vai estar dando um pouco mais de dinheiro. Então essa questão, eu sei que todo mundo quer realizar seus sonhos, ah, eu quero realizar os sonhos da casa própria, do carro, disso, daquilo. Sim, eu concordo, tá, todo mundo quer realizar seus sonhos. Assim como você, eu também tenho sonhos, eu também quero realizar meus sonhos. Porém, eu, Lucas, eu estou optando primeiro em gerar renda. Veja bem, primeiro gerar renda. Por quê? Com essa geração de renda, vai estar bancando depois a realização dos meus sonhos. Certo? Então eu faço isso. Porém, eu venho trazendo esse vídeo para você, para ver se você opta em também gerar renda primeiro para depois realizar seus sonhos. Ou se você quiser realizar seus sonhos agora, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas veja bem, que nem eu mostrei ali na tela. Se você optar primeiro em gerar renda por oito anos, essa renda vai estar pagando o seu imóvel. Se você não quer gerar renda e quer ir direto para o imóvel, você vai estar puxando por 20 anos o dinheiro do bolso para pagar o imóvel. E gerar renda, você gerou oito meses, oito anos aliás, para ganhar o imóvel, basicamente. Porque a renda vai estar pagando o imóvel. Então, vezes você ficar pagando por 20 anos, você vai estar investindo por oito para ganhar aqueles 20. Então você vai ter economizado 12 anos da sua vida pagando. Então, é melhor gerar renda e depois realizar os sonhos, ou realizar os sonhos primeiro? A decisão é sua, certo? A decisão é sempre sua, certo? Eu estou falando o que eu estou fazendo. Eu opto em gerar renda primeiro. Por quê? Porque depois que eu gerar renda primeiro, a renda vai estar pagando meus sonhos e eu vou ter acumulado aquele patrimônio, aquele dinheiro, a qual depois eu posso fazer ele render cada vez mais. E vou estar o que fazendo? Economizando tempo. Economizando, adiantando, né? A realização dos meus sonhos. Por quê? Se eu gerar renda, vamos supor, por 10 anos, eu vou realizar o meu sonho, provavelmente, dali uns dois, três anos, depois dessa geração de renda. Tá? Então vamos supor, 13 anos totais aí. Então, gerou renda e realizou sonhos. 13 anos. Se eu optar por realizar o sonho primeiro, dependendo do seu sonho, às vezes você vai ter que ficar trabalhando por 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, às vezes. E mesmo assim, às vezes, você não vai nem conseguir realizar o seu sonho. Então, gere renda. Gere renda antes de realizar seus sonhos. Abra mão de realizar seus sonhos agora. E gere renda. Porque depois a própria renda vai estar bancando os seus sonhos. É isso que os milionários, bilionários, as pessoas ricas fazem. Elas geram renda primeiro, para a renda depois bancar os seus sonhos. Mas a decisão, como eu menciono, é sempre sua. Aqui no canal, sempre venho trazendo vídeos com o intuito de auxiliar você a ganhar mais dinheiro e crescer o seu dinheiro. E esse aqui é um vídeo primordial. Gere renda antes de realizar seus sonhos. Ok? Então, dá um like para fortalecer. Esmaga aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa ver esse vídeo. Por quê? Tem muitas pessoas que querem realizar o sonho agora, amanhã. E estão abrindo mão. Estão perdendo tempo. Gere renda primeiro. E depois você realiza seus sonhos. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você acredita que precisam ver sobre isso. Ok? Se inscreva no canal. Dá um like para fortalecer. Certo? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E lembrando que aqui embaixo na descrição eu tenho um e-book chamado 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Talvez faça sentido para você. Dê uma conferida aí. Então, o vídeo de hoje é isso. Um grande abraço aí para você. E eu lhe vejo no próximo vídeo. Tchau.